Provavelmente você já ouviu ou ainda vai ouvir falar nesses nomes. Platão, Aristóteles, Pitágoras, Homero. Ou se não escutou esses nomes, provavelmente já ouviu alguma história como essa. Do Minotauro, da Medusa, do Cavalo de Troia e muito mais. Tudo isso faz parte do mundo grego. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre arte grega. Meu nome é Vivi e hoje vou contar um pouquinho dessas linguagens artísticas da Antiga Grécia. Porque assim, tem muitas coisas pra gente falar. Como por exemplo, arquitetura, pintura, cerâmica, escultura, música e muito mais também. Mas pra começar eu vou convidar você a lembrar um pouquinho da aula passada. Lembra dos egípcios? Pois bem, o Egito tá muito próximo da Grécia. Olha só no mapa. Viu como tá perto? E é por isso que a Grécia tem muita influência do Egito. Pra vocês terem uma ideia, vamos olhar essa escultura egípcia. Mas também olha essa grega. Tá vendo como elas são parecidas? Olha a rigidez do corpo dessas esculturas. Por acaso elas têm alguma expressão? Bom, o Egito ficou anos e anos, milhares de anos usando esse estilo de escultura. É como uma tradição. Eles acreditavam que quanto mais igual ao passado, melhor. Então eles ficaram anos usando assim. Sempre, sempre. Porém, a Grécia é completamente diferente. Eles acreditavam que tava tudo bem testar coisas novas. Eles apostavam no erro pra chegar na perfeição. Então tava tudo bem errar. Então, diferente da escultura egípcia, os gregos começam a explorar mais movimento. Mas não só movimento não. Expressão do rosto também. Porque eles acreditavam que a expressão era uma forma de mostrar a alma. Dá uma olhada nessa escultura do Laoconte. Olha só a expressão dele. Ele junto com seus filhos sendo atacado por uma cobra. Bom, essa escultura é uma história da mitologia grega. Porque, assim como os egípcios, a Grécia acreditava em muitos deuses. E muitas dessas histórias são contadas nessas esculturas. A do Laoconte que vocês estão vendo aí, por exemplo, conta a história de que o Laoconte foi atacado por essa cobra porque ele provocou o deus Apolo, o deus do sol. Afinal, o deus do sol falou que ele não podia ter filhos. E ele teve dois filhos. E não para por aí. Na escultura que vocês estão vendo aí, é o Hermes segurando o Dionísio. Mas, bom, você já ouviu falar em Hermes? Hermes é um deus que é o mensageiro dos mundos. Existem três mundos na mitologia grega. O Olimpo, a Terra, onde a gente vive, e o submundo. E o Hermes tinha a responsabilidade de ir para cada um desses mundos falando as notícias, mandando mensagens. E ele era um cara que sabia todas as línguas. Ele sabia traduzir muito bem todas as mensagens. E ele está segurando o nosso querido Dionísio. O Dionísio, ele é o deus aí, bem pequenininho, como um bebê. Mas ele é um deus muito importante. Ele é o deus da fertilidade do sol, da agricultura e do vinho. Mas, não só isso. Ele também é o deus do teatro. E a Grécia é o berço do teatro, onde tem a tragédia e a comédia. Ah, e esses teatros eram muito grandes. E, gente, naquela época não tinha microfone como tem hoje em dia, né? Eles usavam, ó, só o gogó. Muito legal essas histórias, né? Mas não para por aí. Todas essas esculturas foram descobertas por arqueólogos depois de muito tempo. Uma delas é essa aqui. Essa, sem cabeça e com essa asa gigante, é a Nique ou a Nisse. E, gente, a Nique é a deusa da vitória. Ela, com essas asas, percorria campos de batalha, observando quem era o verdadeiro vencedor. E, quando ela observava isso, ela sabia onde estava um campeão e levava até ele uma coroa de lírio. Olha que legal. E não é à toa que a Nique está na medalha dos Jogos Olímpicos. E, falando em Jogos Olímpicos, a Grécia também é o berço dos Jogos Olímpicos. Dá só uma olhada nessas cerâmicas onde tem atletas. Os gregos acreditavam que um campeão dos Jogos Olímpicos era como um deus. Ele era divino, enviado para a terra. E tinha um jeito de se fazer esses vasos nessa cerâmica. Um desses jeitos era você pintar todo o vaso, menos a figura central. E essa figura ia ficar com a cor original do vaso, que é esse avermelhado, essa cor do barro. E a outra é o ao contrário, quando você não pinta o vaso, mas pinta a figura. E olha que legal. Lembra na nossa última aula que tinha a lei da frontalidade? Então, eles usavam a lei da frontalidade só com o nariz e os olhos. Se vocês verem as mãos, por exemplo, eles não ligam. Tem até um que está sem o braço. E, bom, a gente sabe que não está sem o braço. É só uma perspectiva, um jeito de olhar para uma pessoa, por exemplo. Que nem eu, eu tenho dois braços, porém... Eu cobri um, tá bom? Mas a Grécia também é muito conhecida pela sua arquitetura. E a arquitetura da Grécia é dividida em três fases. Dá só uma olhada nessas três colunas. Qual é a diferença entre elas? Bom, cada uma tem seu nome. A primeira que vocês estão vendo aí é a Dórica. É essa que é mais geométrica, mais simples. A segunda é a Coluna Geônica, que tem esses espirais, esses círculos. E a terceira é a Coríntia, que tem esses elementos da natureza, como plantas e flores. Bom, mas por que tem essas diferenças? A partir do momento que a Grécia começa a dominar muitos territórios, ela começa a ter mais poder. E ela precisava mostrar isso a partir das suas arquiteturas. Quanto mais delicado, quanto mais detalhado, mais poder eles tinham. E essas arquiteturas costumavam ser templos. Templos onde os gregos agradeciam aos deuses, rezavam para eles. Ai, ai, muitas histórias, né? E muitas dessas histórias vêm de dois livros muito importantes. Chamados Ilíada e Odisseia, escrito por Homero. Homero, claro, Homero fez uma compilação dessas histórias que eram contadas boca a boca. Ai, ai, hein? E aí, o que você está achando sobre arte grega? E que tal a gente fazer a nossa arte grega? Hoje a gente falou muito sobre escultura. Vamos fazer uma escultura? Mas essa escultura vai ser um pouco diferente. Ela não vai ser uma escultura grega. Ela vai ser uma escultura inspirada em você. Vou te convidar para fazer a sua própria escultura, tipo eu, nessa aqui. Olha só. Essa sou eu, gente. Essa sou eu. Estou de óculos e um macacão. Eu escolhi a minha roupa para fazer. Vamos fazer? Eu tenho duas aqui, ó. Dá uma olhada. E o mais legal de fazer essa atividade é que a gente vai explorar a nossa própria identidade. Qual é o tipo de roupa que a gente gosta. E vamos usar materiais recicláveis. Vamos lá? Para essa atividade, você vai precisar de uma caixa de papelão qualquer. Pode ser de aveia, de sucrilhos. Uma caixa de fósforo. Certifique-se que ela esteja vazia. Isso é só um exemplo. Uma fita adesiva transparente. Uma tesoura. Encontre uma menor que essa. Um lápis. E canetinhas coloridas. Vamos lá? Tente abrir a caixa do jeito mais perfeito possível. Depois, escolha uma parte dela. É muito importante que você deixe essa dobrinha, tá bom? Veja o tamanho que você quer fazer e faça o seu molde. Desenhe você. Agora, corte. Mas não se esqueça de deixar a base, tá bom? Ah, e detalhe. Corte o meio das pernas. Isso vai ajudar a ter equilíbrio lá na frente. Agora, meça na caixa de fósforo para ver se está tudo certo. E essa é a hora de decorar do jeito que você quiser. Agora que você terminou seu desenho, é só colocar na caixa de fósforo. Use a fita durex para te ajudar. Se você não conseguir fazer sozinho, chame alguém para te ajudar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL